E aí pessoal do youtuber, mais uma vez mais um vídeo, certo? É, vai ser um vídeo sobre o que? Você solta o seu... você vai prender o maneco, né? Você parou o seu caminhão É, o seu caminhão, você parou o caminhão Não importa se é um cavalinho, se é um 16-20, se é um... Um Volkswagen, ou seja, não importa o caminhão, né? Parou o caminhão, você vai travar o estacionamento E você quando puxa, né? Sente que o caminhão não ficou travado o estacionamento Ele não travou o caminhão, beleza? Então eu vou dizer a vocês aqui algumas coisas que pode ser Vocês podem examinar e vai encontrar provavelmente o problema ligeirinho, certo? Lembrando aí galerinha, se inscreve no canal, ativa o sino Pra receber os vídeos sobre caixa, diferencial, motor, válvulas, né? Lembrando que eu estou sempre aprendendo também Aprendendo com vocês, né? Todos os dias Então é isso aí É, assista o vídeo até o final, porque sempre aparece dicas, tá bom? Bom, logo de início Logo de início Nesse caminhão gotonela aqui É um Volkswagen, é um cavalinho Certo? Tem válvula relé, certo? Uma válvula relé pro freio E a outra pro estacionamento do caminhão Certo? No seu caminhão, você pode ter o quê? Você pode ter válvula de descarga Às vezes você não tem válvula relé Mas tem válvula de descarga No caso, a válvula de descarga fica presa no eixo, né? No eixo aqui Ou em qualquer lugar Né? E vem uma mangueira do maneco Que entra nela, né? E dessa válvula Distribui as mangueiras pros coicão Ok? Possa estar também assim no seu caminhão Eu vou falar sobre esse Esse aqui é mais rápido Pronto Digamos que você Tá solto o caminhão Você parou o caminhão Foi travar o maneco Puxou o maneco pra travar E viu que não deu descarga Não teve descarga E se teve descarga Teve bem pouquinho descarga Certo? Ou pouca descarga Ou ficou Dando descarga bem devagarinho Lentamente Certo? Então o que pode ser? Se você puxou E viu que não deu descarga Você vai fazer o que? Você vai vir aqui na válvula de descarga E tirar a mangueira Pra ver se tá vindo ar Do maneco ainda Porque se tiver ar vindo do maneco ainda O caminhão vai ficar solto Certo? Beleza? E Pronto Outra coisa Se por acaso você Travou o maneco E viu que Tirou a mangueira E a mangueira do maneco Que vem dele Tá fechado Não tem ar não Tranquilo Então o que acontece? Você faz o que? Você vai E tira a mangueira De um cuicão de freio Né? Essa válvula de descarga aqui Digamos Não tá indo pra um cuicão Você vai Tira a mangueira lá Ou na válvula mesmo E se ele Prender de uma vez Significa que A válvula de descarga Tá prendendo ele Né? Às vezes acontece A válvula de descarga Tá prendendo Segurando E demorando Da descarga Acontece isso também Beleza? Pronto Outra coisa agora aqui Sobre a válvula de relé Na válvula de relé Como você faz? Já é um pouco diferente Aliás É diferente A válvula Né? Você travou o maneco E viu que não deu descarga Você vai também tirar A mangueira aqui de cima Né? Da válvula Pra ver se tem ar Se tiver vindo ar O problema está Na válvula do maneco Ok? O problema está Na válvula do maneco Tem que tirar ele Tem que desmontar Examinar Porque às vezes É só a regulagenzinha dele Né? Principalmente Quando as pessoas Trocam o reparo dele E mexem na regulagem Essa regulagenzinha lá É... Porque eu não peguei Nenhuma dessas Pra desmontar não Mas quando eu pegar Assim Não peguei Durante esse tempo, né? Quando eu pegar Eu faço um vídeo explicando Então é isso Tá vindo ar O problema está Na válvula do maneco Tá certo? Agora Se não tiver vindo ar O que acontece? Pode ser Que a válvula relé Ficou travada Aqui dentro Tem um pistão Pistãozinho Que quando você Solta o maneco O ar vem E empurra o pistão Aí quando você Prende o maneco O ar daqui Dá descarga Lá na válvula do maneco Né? O ar que fica na mangueira Dá descarga no maneco Mas às vezes O pistão aqui Ele fica preso Ele fica acionando ainda O... A válvula E a válvula A válvula fica ativada Mandando o ar para os coicão Por isso que às vezes Não trava o caminhão Tá bom? Então o que é que tem que fazer? Tem que abrir a válvula Desmontar E lubrificar aqui A parte do pistão aqui Só a parte do pistão Não é para mexer no reparo não Só mexe no reparo Se estiver vazando Certo? Na parte de baixo Onde tem a anilha Mas aqui em cima Você tem que mexer Tirar a tampa Tá bom? Tirar a tampa E passar uma graxa Ou uma vaselina Monta de volta Fica bom Beleza? Agora se por acaso Você travou o maneco Puxou a mangueira E o caminho está ainda solto Ainda Puxou a mangueira Né? Puxou a mangueira E viu que o ar cortou Né? Você tirou a mangueira Que sai da relé Tirou Não tem mais descarga Nem nada Né? Não tem ar nos cuicão Né? Você tirou Você tirou o ator do cuicão Não tem ar no cuicão Nem nada Mas o caminhão não trava O que acontece? Olha Pode ser Freio desregulado Pode ser Mola do cuicão de freio Quebrada Essas partes de trás Esse aqui é um cuicão vábico Né? Mas todos os cuicão Tem uma mola grande Então as vezes Essa mola quebra Nem que seja de um só Quebra Né? As vezes o freio está desregulado As vezes As vezes pode ter Uma catraca com defeito Sem contar que se tiver Uma com defeito O outro lado vai travar Né? Mas as vezes A catraca está com defeito A maioria das vezes É mais Ou o freio está desregulado Né? O freio está desregulado O mola quebrada Ou a questão Da válvula prendendo Beleza, pessoal? Então Tchau pra vocês Qualquer coisa aí, pessoal Entre em contato, viu? Se eu souber Se eu puder Eu ajudo vocês também Tá bom? Lembrando que Nem sempre eu olho no WhatsApp Porque as vezes Tem tanta 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 gente E eu estou Numa correria E as vezes Não tenho tempo não Mas eu dou Uma olhadinha sempre Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Obrigado.